O orgulho estampado no peito e nervosismo evidente. Como é que tá o coração? Tá mil. Tá mil, tá mil, tá mil. E tanta ansiedade tem um bom motivo, afinal é a estreia do filho dele no UFC. O jalense Viscar de Andrade abriu o card preliminar do UFC 163, acompanhado por uma torcida animada em Jales. E foi ele pisar no octógono pro bar onde a turma se reuniu pegar fogo. O pai que diz ser pé frio de perto preferiu ficar a mais de 800 quilômetros para dar sorte ao lutador. Mas na hora da luta foi difícil ficar parado, mas a ansiedade durou pouco. Viscar de Nocauteou o norte-americano Marundi logo no primeiro round. E o pai respirou aliviado e satisfeito. Foi rapidinho, né? Durou o que? Menos dois, três minutos, né? Mas valeu. Os amigos se emocionaram. Passou por dificuldades lá em São Paulo. Foi trabalhar de pegar a placa em poste de construtora lá pra fazer divulgação. Teve o apoio do pai e da mãe. Sonhou com isso mais que qualquer pessoa e Deus abençoou. O dia de hoje ele é merecedor disso aí. O preço pra carreira dele vai ser um salto e tanto, né? Um garoto que vem dedicando muito nas lutas e a gente esperava isso dele. Com a determinação, com a força de vontade que ele tem, a gente aqui de Jale esperava isso dele. Seu jalense já era o orgulho dos amigos, depois desse nocaute então virou o ídolo. E logo na infância, Viscar de mostrava o caminho que queria seguir. Na escola, ele... Como o seu diretor da escola falava, ele sempre partia, via uma intriga, uma briguinha. Ele ia lá e partia pro lado mais fraco e resolvia o negócio. Então, deu o que deu. Obrigado.